Ela não te quer mais Hoje ela tá bem, tá vivendo em paz Mas seu refúgio foi a casa dos seus pais Que nunca torceram pra você ser feliz comigo Sabendo que o vacilão aqui sempre deu motivo Te prometi castelo, mas não sentei na mesa Pra ser normal igual café, o pão e a manteiga Passava o dia todo fora com os meus amigos Chegava tarde com mentiras e trocava gritos Ok, paralisei quando ela fez as malas Me toquei que fui vilão em um conto de fadas E seu pai lá fora no carro dizendo te avisei E eu da janela quebrada que eu não consertei Ela não me quer mais Ela não me quer mais Casa vazia como o mundo dela estava Não entendia como ela precisava Da minha parceria, da minha companhia Preferia dois copos do que um só Em cima da pia Eu não lavei aquela louça por preguiça Não fui com ela na festinha das suas amigas Não fui na missa, no cinema e nem deitar na cama Eu vacilei com a fã da minha banda Ok, paralisei quando ela fez as malas Me toquei que fui vilão em um conto de fadas E seu pai lá fora no carro dizendo te avisei E eu da janela quebrada que eu não consertei Bem que eu podia ter te dado um buquê de flores De vez em quando respeitado as suas dores Te levado pra conhecer o mar Ou toda sexta te levado pra jantar Ai se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais, te entenderia mais Assistiria aquele filme contigo Se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais, te entenderia mais Assistiria aquele filme Ela não te quer mais Ela não, ela não me quer Ela não te quer Ela não, ela não me quer Ela não te quer Ela não, 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 ela não te quer Ela não te quer mais Ela não te quer mais Ela não quer, não quer o Hot Valley